USB aqui ó, eu vou colocar aqui nesse primeiro aqui Fala aí galera Tô com uma TV aqui agora, uma TV que já teve aqui no canal pra fazer E depois de um mês ela deu um problema Um problema que pelo que tá aparecendo é a atualização de software Eu vou ligar ela aqui na tomada pra vocês verem Deixa eu ligar ela aqui Como vocês podem ver ó, olha o sintoma que essa televisão tem pessoal É, ao ligar na tomada o Standby acende, né, normalmente E a gente aperta o botão Power E ela liga pessoal, normal Olha aí, ela vai ligar normalmente Perfeito, fazendo todas as funções É, a imagem normal Aí ó, tudo normal Agora eu vou desligar Eu vou desligar ela Deixa eu desligar aqui que o botão tá meio pra baixo aqui pessoal Que ela tá, ela veio sem pé Vai ficar meio ruim Vou desligar ela Como vocês viram, eu desliguei E vou ligar ela de novo E ela não liga Ó Ela não liga de jeito nenhum Aí pra ela ligar pessoal O que que eu tenho que fazer? Desligar na tomada Vou desligar na tomada E esperar Se eu ligar agora ela não liga Eu tenho que esperar Ah, eu acho que ela descarregar Não sei Esperar um tempo pra ver se ela liga Entendeu? Esse é o problema da televisão É E eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu já peguei defeito desse também É Em filco Tem até no meu canal aqui uma filco Só que aí no caso Foi um outro modelo, né Que tava com um problema No caso lá de congelar E aqui tá esse problema aí Teve defeito em outras televisões que eu peguei E não filmei E agora eu resolvi filmar Esse problema aqui Agora eu vou ligar ela Pra vocês verem Liguei E vamos ver se ela vai ligar Aí, não ligou também Tem que esperar um tempo pessoal Tem que esperar um tempo Eu vou esperar um Vou desligar na tomada E vou esperar um período aqui pra ver É Quanto tempo mais ou menos Ela Ela Galera, já passou um tempo aqui E a gente vai ligar pra ver Se ela tem a boa vontade de ligar Deixa eu achar o botão aqui Aí Eu acho que ela ligou Apagou Apagou Então pessoal O que que eu fiz aqui Eu desliguei a televisão Na tomada Deixei um período Em torno de 20 minutos Mais ou menos E Encaixei na tomada de novo Ela veio no stand by, né Aí eu aperto o botão de ligar E ela vai E simplesmente liga Entendeu Se por acaso A gente deixar ela parada Ela funcionou normal Como vocês podem ver aqui Tudo funcionou normal Essa televisão Ela só tem uma pequena deficiência Aqui Na parte de baixo Perto ali Onde está escrito o nome Filco, tá vendo Mas essa ali é uma deficiência Na linha de LED ali Que Eu conversei com o cliente E ela já está assim Bastante tempo O que a gente vai fazer agora A gente vai tentar Verificar agora É A gente vai tentar fazer Atualização no caso É Da televisão, né A gente vai A gente vai agora Pro computador, né Vamos lá pro computador Pra baixar O software dela Pra gente fazer o procedimento Aqui Nessa televisão O procedimento dela É um pouco diferente Tem que desligar ela, né Aí ela vai ficar Tirada a tomada Aí ela vai ficar Standby Quando ela ficar Standby Se No caso aqui Eu vou ter que deixar Um período Até 10 minutos Desligada ela Depois ligar Na tomada Com o botão Power Pressionado O que vai acontecer Pessoal O que vai acontecer A lâmpada vai começar A piscar devagar Depois que ela começar A piscar devagar Ela vai começar A piscar rápido Depois que piscou rápido Ela vai voltar Pro Standby Significa que está atualizado Aí vai funcionar Entendeu, pessoal Aí você aperta o botão Power para ligar ela A fabricante A fabricante Dessa televisão aqui Não está disponibilizando Uma atualização Para esse modelo Porque esse modelo Já saiu de linha Então não está atualizando Não está disponibilizando O que que deveria ser feito Ele devia disponibilizar Mas já passou do tempo, né Então A gente achou Que na internet O correto seria o que A gente pegar Pegar esse código aqui, ó Esse código aqui SN Está vendo esse SN aqui? Deixa eu focar Aqui, pessoal Esse SN aqui, ó Aqui onde está Esse SN Que é 4040 Esse aqui é o modelo Número de série dela Teria que pegar Esse número de série E colocar no site Oficial da Filco E... Para baixar Mas não está tendo Não está tendo lá Então a gente baixou De outra forma Mas vai estar aqui Na descrição do vídeo Aqui para a gente Para vocês baixar Então, galera Agora a gente vai lá No computador Baixar O drive dela O software, né Para botar no pendrive Vamos lá, pessoal Aqui, ó É a área de trabalho Do meu computador Como vocês podem ver É a área de trabalho Do meu computador É cheia de bagunça aí, ó Cheia de pasta Que não tem nem espaço Então a gente vai clicar aqui, ó No Google E a gente vai fazer Uma pesquisa aqui, pessoal A gente vai colocar aqui, ó Na barra de pesquisa Aqui, ó E... Vai clicar aqui E simplesmente vai escrever É... Baixar Atualização Da TV Filco 24D21DB Tá vendo O LED E clica Aqui, ó Pessoal Simplesmente você clica aqui Escreve Isso que eu escrevi aí, ó E clica Na verdade Vocês não vão precisar fazer isso Que eu vou deixar na descrição do vídeo Já... Somente para você clicar E baixar diretamente Do... Do site Já o modelo certo Dessa televisão Mas no caso Se você É... Tiver com outro modelo de televisão Com problema parecido É... Você vai simplesmente clicar No... No site da Filco Que é www.filco.com.br E simplesmente Vocês vão descer a página Até o final dela E vocês vão procurar aqui Uma dessas opções aqui, ó Vocês vão procurar Em... É... Drives e número de série Tá vendo aí, ó Aqui, ó Aqui é para você colocar O número de série Que está escrito atrás Da televisão Próximo ao modelo dela Tem uma etiquetinha Que vocês vão ver Atrás da... Da TV, pessoal Isso aí, no caso aqui, ó Esse número de série aqui Que eu estou colocando aqui É o número de série Desse modelo específico Que eu estou usando aqui, ó Vocês podem ver que Não tem os drives De atualização É... De software Para esse modelo Porque ela já saiu Fora de linha Como vocês podem ver, ó Tá vendo aí, pessoal Posso tentar várias vezes E não dá certo Mas não se preocupe Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Para vocês O link específico Para vocês baixar Para esse modelo de televisão Então, pessoal Depois que vocês clicarem No link abaixo Do vídeo Que eu vou deixar Aqui para vocês Você vai diretamente Aqui para o... Na pasta de download Do teu computador, ó Como ela está aqui Você vai na área de trabalho Cria uma pasta, ó Vou botar aqui novo E vou botar Criar uma pasta Tá vendo? Vou clicar no vazio Novo Pasta Tá vendo aí? Criou uma pasta Aqui na área de trabalho No meu caso Aqui a pasta É... Nova pasta 7 No de vocês Vai ser diferente No caso Porque o nome da pasta Vai ser diferente Porque aqui no meu caso Eu tenho um bolo De coisa no meu computador Tá vendo? Aqui tem dois arquivos Porque eu já tinha baixado um E eu só baixei Para mostrar para vocês Vocês simplesmente Vão arrastar aqui Para dentro dessa pasta O arquivo Você vai pegar Segurar E arrastar Para dentro da pasta vazia Que vocês acabaram De criar Tá vendo aí, ó Simplesmente você pode Fechar a outra aba Que a gente vai precisar Mais dela E aqui, ó Aqui está o modelo Vocês vão clicar Com o botão direito E vão extrair aqui, ó Extraiu, pessoal Essa pastazinha aqui Escrito TVPH21DB Tá vendo aqui, ó Ela vai ter dois arquivos Aqui dentro Vai ter Na verdade Um arquivo de atualização Tá vendo? Aqui na minha Está aparecendo aqui No formato de VLC É porque eu tenho Um programa aqui E tem a outra parte aqui, ó Que está escrito Bloco de nota, ó No caso aqui, pessoal Vocês vão Nem precisar ler Como fazer Porque no vídeo Eu vou mostrar para vocês Como fazer, né? Mas se você tiver dúvida Abre o Dá uma olhada Nesse No caso Nesse bloco de nota Então, pessoal Vocês já tendo Extraído o arquivo Para essa pasta aqui, ó Tá vendo? Vocês extraíram ele E ele está Esses dois arquivos Aí dentro, ó Você simplesmente Vocês vão conectar O pendrive No computador Vocês vão conectar O pendrive Eu conectei o pendrive Aqui, ó Ele apareceu Eu vou fechar Eu vou em Meu computador Tá vendo aí? Aqui está O meu pendrive Eu já vou fazer Eu vou formatar ele Porque é bom Que o pendrive Esteja formatado Para poder Não dar nenhum problema Eu botei na formatação Rápido aqui Como vocês podem ver Concluiu Eu vou entrar no pendrive E vou simplesmente, pessoal Arrastar o arquivo Esse arquivo aqui, ó É... Para dentro do pendrive, ó Tá vendo aí? Com esse número aí Essa numeração de arquivo aí, ó Eu vou deixar o outro lá Aquele bloco de nota Para lá Porque não vai ser necessário Que vocês vão ver No vídeo o procedimento E simplesmente, pessoal Depois que eu fiz isso Eu vou É... Fechar Tudo Tá vendo aí? E já está pronto E a gente vai colocar Na televisão Para a gente ver O procedimento Aí, galera Agora já estou com o pendrive Aqui, ó Como vocês viram A gente baixou É... No site E colocou aqui E colocou no pendrive Extraiu para o pendrive, né? E a gente vai simplesmente Conectar No primeiro USB De trás da TV Deixa eu mostrar para vocês Aqui atrás da TV, ó Tem... O USB aqui, ó Eu vou colocar aqui Nesse... Nesse primeiro aqui O pendrive Vou deixar ele Aí, galera Vamos para o procedimento Agora, pessoal Procedimento Vou ligar a tomada E vou manter pressionado A tecla Power Ao mesmo tempo Que encaixa a tomada Na... Na... Na energia Vocês podem reparar O que vai acontecer, ó Vai piscar devagar Vai piscar rápido Pronto Ela já atualizou Posso tirar a mão Atualizou Agora eu vou Aguardar um pouquinho Tá vendo? Ela atualizou Agora eu vou ligar ela no botão Só apertar o botão agora E a televisão Ela está atualizada Vocês podem ver Que ela vai ligar normalmente Aí ligou A televisão ligou normalmente Aí Funcionando normal A atualização Foi bem sucedida Porque a televisão Não deu nada, né? Não deu nenhum problema Ficou aquelas manchas ali normal Que a televisão já tinha mesmo Mas é isso aí, ó Ficou filé Agora Eu vou desligar E ligar várias vezes Pra gente ver Se... Como que ela está Se ela vai fazer O que ela não fazia antes, né, pessoal O problema dela Você ligava ela Depois de um tempo parado Ela ligava Se você desligasse E ligasse no botão De ligar ela Ou no controle Ela não ligava de volta Vamos ver Se depois dessa atualização Ela resolveu Vocês viram que é uma coisa Muito rápida, pessoal Primeiro você Coloca o pendrive Coloca a tomada Aperta o botão De ligar Ficar segurando um pouco Aí a lâmpada Vai ficar piscando devagar Depois ela vai ficar Piscando rápido Quer dizer que já atualizou Agora eu vou ligar, ó Ela liga toda hora Tá vendo? É esse O problema dela É que ela Ela ligava É... Ligava Normal Só que depois Aí Normal, tá vendo? Só que depois Ela Ela dava um problema, pessoal Que ela Se eu desligasse Ela na tomada Ela ficava na lâmpada vermelha E não ligava de novo Agora liga toda hora Se vocês pegarem Uma televisão com esse problema Vocês já sabem É somente atualização Eu fiz um vídeo rápido aqui Mal explicado Mas Dá pra entender, pessoal Agora ela liga toda hora Deixa eu desligar ela aqui Esse controle Tá com essa pilha aqui Pirata, né? Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar esse controle aqui Aí liga toda hora Então é isso aí, pessoal Esse era o problema Que ela tava aqui É isso aí Quem gostou Dá um joinha Curte Comenda Compartilha Valeu Tamo junto Link na descrição Pessoal Pra vocês Fazer atualização E aí E aí Tchau.